Oh piranhão É do Tique Vale do Tique Aqui no Vale do Tique Vale do Tique Vale do Tique Aqui no Vale do Tique Vale do Tique Vale do Tique Aqui no Vale do Tique So don't let me, don't let me, don't let me down I think I'm losing my mind now É do Tique Vale do Tique Vale do Tique Eu não diga no ver a safra da pesadação para a tua contenção É do TIA, uma de pregas soltinha, você é do Pai do Tique Pena dançando o barulho, a doutora da geração, cara não vai parar Onde eu vou comer, o poder sempre de pé Onde eu vou comer, o poder sempre de pé Vou botar, vou botar, vou botar, vou machucar Se tua bolsa tá sangrando, eu vendo o meu vantado Vou botar, vou botar, vou botar, vou machucar Se tua bolsa tá sangrando, eu vendo o meu vantado Pena dançando o barulho, a doutora da geração, cara não vai parar